5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando a coisa Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A dever no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Isso aí gente, tamo junto